Convidamos nosso amigo Noyla para uma batalha de construção, mas com certeza não seria uma competição qualquer, não é mesmo? Nós vamos ficar menores do que um pixel para trollar e atrapalhar a construção dele. Enquanto ele tenta construir, nós vamos irritar ele até o limite destruindo a construção dele. Queremos ver qual vai ser a reação dele, e ver se ele vai desistir desse desafio. Então fica até o final do vídeo porque ficou muito engraçado. Deixa seu like e se inscreve no canal. Então é isso, e vamos agora cada um para o seu lado das construções. Aí meu Noyla, o seu pode ser no meio, pode ser no meio Noyla, o seu. Eu quero ficar no meio para fazer a divisão. Beleza, vou ficar nesse cantinho aqui da esquerda. Lembrando que é uma casa moderna, tá galera? Então... Fechou, mano. E agora vamos separar as chamadas, hein? Então tá bom, tchau. É agora que a mágica acontece, Kairi. Cadê? Calma aí, deixa aí para ir para a gente conseguir resolver esse negócio junto. Tô aqui, meu amigo. Mano, a gente vai ficar muito pequeno, galera, desse tamanico aqui. E vamos usar essa botinha para a gente ficar mais rapidinho assim, velho. É porque senão a gente não vai conseguir andar, né? Exatamente. E no final das contas a gente não vai construir nada. A gente só vai atrapalhar o Noyla. Olha só, cara. Cara, eu tô muito ansioso porque todas as vezes que teve um vídeo assim que eu fui troado foi eu. É verdade, mano. Olha isso aqui, Kairi. Que doideira. Meu Deus. Ah, tem uma passagem... Ah, essa passagem que o Noyla tava falando. É, ele falou que tem um buraco aqui. Pode consertar. Eu falei, não, pode deixar ele. Que legal, mano. Muito maneiro, mano. Casas modernas precisam ter quartzo porque itens brancos geralmente ficam legais. Não sei porquê. A galera que eu vejo fazendo faz assim. E é legal que vai combinar com a minha roupa, ó. Tá branco com azul. Então vai ficar perfeito. Cara, já vou começar trabalhando de uma forma bem sutil aqui, mano. O que que tu vai fazer, mano? Eu vou trocar essa grama por terra. Nossa, bota 3.1, velho. Que é a melhor grama que tem. Beleza, 3.1. Essa não cresce grama mesmo. Vai ficar feio demais, mano. Vamos ver. Aqui no chão pode ser de madeira, né? Porque a casa é moderna, mas o chão pode continuar sendo de madeirinha, galera. Legal que a gente tá sem mod. Então aqui vai ser uma casa... Tá, né? Tudo bem, então. Aí ele... Vou ficar parado aqui. Vou ficar parado aqui pra ele não ver que a gente tem alguma coisa andando. Não, mano. Para no cut, para no cut pra ele não te ver. Não dá pra ver, não. Não dá pra ver, não, mano. Se move aí. Acho que tem que chegar muito perto pra ver, mano. Nossa, mano. Mas é muito difícil de te enxergar daqui, mano. Olha ele tá... É muito pequenininho, mano. Ele tá... Será que ele tá... Tá meio que olhando, mano. O que que tem aqui em volta. Eu acho que ele ligou muito não, né, mano? Será que ele já mudou o chão na casa dele? Ah, não consigo, mano. Mudou, mano. Vou trocar de novo. Agora a gente vai fazer a parte de lado. Ué. Tá. Ah, o chão tá meio bugado, galera. O World Edition, ele fica tipo meio assim, porque... Eu não sei o porquê, na verdade. Mas a gente pode ver depois pra colocar, beleza? Eu vou fazer um portal, mano. Em cima da casa dele. Beleza, vai lá. Faz o portal. Vou voar aqui. Nossa, mas voa muito devagar, K.R. Ele demora muito pra voar. Cara, acho que vou fazer um portal dentro da casa dele. Ah, ele tá aqui, mano. Ainda bem que eu tô no espectador. Calma aí. Boa. Eu vou fazer um portal dentro da casa dele. Tá, um portal do quê? Portal do... Calma, eu vou ficar quietinho aqui no canto. Aqui, obsidian. Fazer tipo um portal pra poder entrar na casa dele, sabe? Construir aqui rápido, rápido. Antes que ele venha pra cá. Ah, eu não vou conseguir, mas é muito difícil construir pequenininho assim, mano. Nether portal. Eu preciso de um portal, velho. É o portal do Nether, na verdade. Aqui, vai rápido, vai rápido. Mano, é muito difícil construir com isso aqui. Velho, é complicado. Realmente, velho. Muito difícil. Mas acho que eu tô conseguindo. Ai, meu Deus. Eu fui pro Nether. Ai, ele quase me viu. Que que é isso aqui, gente? Que é isso? Tem um portal do Nether na minha casa? Como assim, cara? Oxi. Essa é nova pra mim. Ai, ai. Ai, ai. Eu tô achando muito estranho isso. Ela tem um portal dentro da casa dele. Eu quero ver o que ele vai fazer com o portal, mano. É isso, mano. Eu vim pro espectador, tá aqui no cantinho. Olha, o portal tá ali. O portal tá ali, KR. Sério, velho? Ah, ele quebrou o portal. Eu não acredito. Nossa, mano. Calma que eu tive uma ideia, velho. Eu vou fazer um portal maior, então. Passar lá pro outro lado. Eu vou transformar esse quartzo que ele fez aqui em obsidian. Ai, ai, ele vai me ver. É melhor tirar essa porta. Ela tá bugada, galera. Melhor deixar sem porta mesmo. Não tem problema, não. A gente coloca uma portinha depois. Eu vou marcar esse aqui. Mano. Meu Deus, mano. Calma aí. Ali, mano. Eu troquei o quarto dele por obsidian. Ah, não é quartzo? O que é aquilo? Que bloco é aquele? Meu Deus, cara. Eu fiz um besteiro muito grande. O que você fez? Eu invadi todas as construções aqui, velho. Meu Deus. Cuidado, Kessa. Ele vai ver você, hein? Não, beleza. Beleza. Eu acho que eu vou... Ah, é quartzo liso. Smooth quartzo. Olha isso, mano. Meu Deus, mano. Eu trolei muito aqui, velho. Aqui eu trolei demais. Não era pra eu ter feito isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui fora agora, ó. Aqui tem uma janela de ponta a ponta. Aqui a gente pode colocar uma janela assim também. Eu acho que fica legal. Aí aqui... Ah! Que que é isso, meu? Eu vim parar no Nether do nada? Como isso foi acontecer? Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Olha, olha aqui o que eu fiz. Eu transformei a coisa dele em obsidian. Mano, pera que eu trolei demais aqui, K.R. Aí, aí. Ele quase me viu. Ué. Tô falando que você tá... Velho, isso aqui tá muito estranho. Vou tirar, vou tirar antes que ele troque. Tirei. Mano. Agora eu vou colocar de novo. Vou aproveitar que ele saiu dali. Calma aí, que isso aqui é muito complicado. Ele vai achar que foi a gente mesmo. Calma aí. Cara, ele tá olhando ali pro bloco de quartzo. Não vou trocar agora, não. Vou trocar e vou tirar. Esse aqui tá um pouco bugado, galera. Eu fui trocar aqui, mas... Ué. Como assim? Tá muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Ai, ai, ai. Calma aí. O que que tu fez? O que que tu fez? Mano, tem um quartzo ali. Ele ficou um tempo olhando pro quartzo. Tipo, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei, tira quartzo e bota quartzo. Tira quartzo e bota quartzo. Tira quartzo. Caraca. Olha aqui do lado de fora, mano. Tá cheio de portal aqui. Tá bizarro. O que que você fez, mano? Que isso, cara? Olha isso. Ah, quebrou os portais, mano. Que pena. Caraca, velho. Mas a casa dele tá legal, mano. Olha. Tá, a casa dele tá muito bonita, velho. Tô falando, mano. O da hora eu constrói muito bem, mano. Mano, eu acho que ele me viu. Ah, agora eu tenho que trocar isso daqui por... Gente, eu não tô entendendo nada. Juro pra vocês. Eu juro que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui nesse mundo. Cuidado, mano. Foi você que fez esse negócio aqui? Não, ele fez isso aqui de quartzo e eu transformei em obsidian. Ah, então vamos completar aqui, ó. Isso. Aí coloca fogo agora. Vai colocar fogo. Vai, vai, coloca fogo. Quase que ele viu. Deixa eu pegar pederneiro. Ah, ele trocou o negócio, mano. Ele trocou o chão, ele trocou o chão. É, destrocou? Vai, vai. Ele tá olhando pra parede, vai rápido. Coloquei... Ai, eu tenho que andar rápido porque os meninos já devem estar terminando uma deles. Meu Deus do céu, mano. Isso é muito bom, cara. Vamos trocar o painel de vidro por uma cerca, sei lá, mano. Cara, eu vou trocar esse azul dele por um azul mais escuro. Qual azul? Tipo uma terracota, sabe? Esse azul bonitão dele por uma terracota que é mó esquisita. Da hora, mano. Verdade. Olha isso. Que negócio feio. Nossa, mano. Ridículo. Eu tô me escondendo atrás de um portal... De um negocinho de mato que tem aqui. O negócio ali virou obsidia de novo. Eu não sei. Tá bom, né? Beleza? Eu viro... Tá uns blocos aparecendo nada. Eu não tô entendendo nada. Não ficou bonito, não. A ideia era boa, mas não ficou. Ele quebrou o portal. Eu tô me escondendo atrás de um negócio de obsidia aqui, mano. Ele quebrou o portal. Eu tô vendo ele, mano. Meu Deus do céu, cara. Isso tá muito bom, mano. Cara, a gente tem que fazer um estrago maior nisso aqui. Tá muito pouco ainda. Eu já sei. Tive uma ideia. O quê? Vou te voltar a ser que é o normal. Vou transformar em TNT. Não, peraí. Eu vou botar TNT com redstone. Deixa eu colocar só uma TNTzinha aqui antes, vai. Tá, vai. Coloca aí. Só pra ver. Beleza, acendi. Corre, corre, grão. Minha casa explodiu! Ah, não, 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 não. O que que tá acontecendo aqui? Não. Oi. Ah, não. Agora foi longe demais. O que que é isso? Mano, explodiu metade da casa. Tadinho, cara. A casa dele tá ficando tão, tão legal, mano. Olha a casa dele, velho. Meu Deus. Ah, mano, a casa dele tá ficando tão top. Deixa eu se esconder aqui. Tava, mano. Ah, não, galera. Pô. Mas nem tem creep. Ah, não. Ah, não, tô triste, hein. Poxa. Eu acho que ele tá bem distraído, né, mano? Ele não tá conseguindo ver a gente. Deve tá focado na casa dele. Já sei, olha o que que eu vou fazer. Eu tive mais uma ideia. E vou colocar um monte de mato em pé aqui, sabe? Aham. Eu fiz um buraco de rata aqui, basicamente, mano. Olha isso, olha isso. Aqui, agora marca aqui e tira esse. E coloca aqui. Como é que é replay? Isso é grass. Pronto. Nossa. Mano. Você tá de sacanagem. Não, não, não. Pera. Não, não, não. Tá bom. Eu não sei. Eu tô com vontade de sair do jogo. Eu tô com vontade, mas os meninos não falaram na hora que eu posso desmutar. Eles não vão entender nada, né? Não. Eu vou construir de novo. Se acontecer mais alguma, mais alguma, eu vou lá conversar com eles. Eu vou voltar lá pra chamada e vou conversar com eles. Não é possível. Agora eu vou... Mano, vamos pra trollagem final? Vamos, vamos. Eu vou te mostrar a trollagem final, Caio. Cara, eu queria muito fazer isso. Tipo, colocar... Mesclar TNT com redstone. TNT com redstone. Não, vamos fazer uma bolona de TNT, mano. Uma bolona? Ah, boa, mano. Cadê você? Não é da hora? Pera aí que ele tá no teto. A gente tem que... Ah, meu Deus. Ele vai me ver. Desce. Eu vou chamar a atenção dele, então. Vou chamar a atenção dele, então. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, ele tá me vendo. Ele tá me vendo. Ele te viu. Corre. Ele tá me vendo aqui. O que é isso aqui? Isso é o Cass? Ele foi te seguindo, velho. Ele tá me vendo, mano. Ele te viu, ele te viu. Ah, ele me viu também. Mas ele não deve saber que é a gente, porque a gente tá muito pequeno, mano. Ai, galera. Isso aqui tá muito estranho. Olha só. Minha casa foi toda destruída. Nem que eu quisesse continuar, eu conseguiria. Esse mundo tá realmente muito, muito, muito bugado. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Deve ser trollagem, velho. Mano, trollagem final. Mano, vai rápido, porque eu acho que ele já tá desconfiando que é a gente, velho. Tá, calma aí. Ele me viu e ele te viu, então eu não tenho certeza que ele tá sabendo que é a gente. Calma aí, calma aí, mano. Eu vou fazer uma trollagem aqui. Pera, pera. Bum! Olha aí. Que é isso? Não, 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 não. Dinamite? Eita. Ufa, ainda bem que sumiu. Muito grande. Não, não. Isso aqui vai dar problema. Muito grande, muito grande. Vai destruir o mundo todo. Calma. Ele, será que ele viu? Ele ficou olhando, ele ficou olhando. Ele ficou olhando, mas eu vou tirar tudo que eu fiz aqui, mano. Vou colocar uns três aqui. Beleza. Acho que três tá bom. Olha, Caio, vem cá, vem cá. Fiz uma bolona aqui. Caio, deixa eu ver. Ele tá quebrando rápido, rápido. Vai rápido, vai rápido. Acendi, 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 acendi. Pera aí, eu perdi a pedeireira, mano. Que é isso? Voltou a dinamite. Não, não, não. Não, não. Que que é isso, galera? Que que é isso? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Vai ver. Acendi, 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 acendi também, acendi também. Não, tá acionando. Como assim? Que que é isso aqui? É o que? Pera, aquele era o Cass? Meu Deus. Tadinho, mano. Eu vi alguma coisa pequena, tipo uma formiga. Não, não. Ah, agora passou dos limites, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ei, eu voltei aqui. Que que aconteceu aqui? Que que aconteceu aí, Joila? O que que aconteceu, Noila? Que que isso é? O que, Noila? Que 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 aconteceu? Não tô entendendo. É o Cass, ele tava pequeno, cara. Ele explodiu minha construção inteira. O Cass, mas o Cass tá construindo. Acabei de ver a construção dele. Tá doido, mano. Não foi eu, não. Deve ter um rato aí. Deve ter um rato, mano. É, ué. Deve ser um rato. O que 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 tá acontecendo, Noila? Cass, tem um clone seu. Então é você que explodiu tudo aqui. Ah, não, meu. Minha construção tava... Eu vou explodir a de vocês. Pera aí, pera aí. O Cass era aqui, né? Ué. O que que houve, Noila? É, agora eu entendi o que tá acontecendo aqui. E o que tá acontecendo? Não tem vídeo, né? Não tem vídeo, né? Tem vídeo, velho. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ah, tá. Seus dois chatos. Pelo menos um com três diamantes. Mas você... Bom, mas é isso aí. Espero que tenham gostado da trollagem. E até a próxima aventura. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Falou! Tchau, tchau, tchau.